Música Hoje é uma feira com tanto significado econômico para a região, para a cidade de Pelotas, mesmo que seja uma feira liderada pelo setor privado. Então, uma boa demonstração de que o setor privado pode dar grande contribuição à sociedade, ao interesse público e por isso uma alegria poder estar aqui.